Estes foram os últimos representantes de concessionárias a serem ouvidos. Primeiro deles foi José Alberto Moita, presidente da Rodonorte, que é responsável por administrar 567 quilômetros das rodovias do estado. No depoimento, Moita apresentou dados que comprovam a execução das obras em contrato. A gente, nesses anos todos de contrato, procuramos e fazemos atender a todas as questões do contrato, ou seja, todos os investimentos e demandas, sejam elas operacionais ou não, a gente vem cumprindo a risca, não podia ser diferente disso. O presidente da Rodonorte também declarou que é possível uma redução nas tarifas da concessionária. Eu acredito que sim, eu acredito que se o estado trouxer à mesa alguma forma de se reequilibrar esse desconto, o efeito que esse desconto dará, com certeza é possível. Agora, qual é essa forma que pode se dar, é que a gente não sabe. A gente está discutindo, se traz, se falou muito já aqui no Paraná sobre a questão, por exemplo, das postergações dos contratos, não é isso? Essa questão é que, com certeza, se você vai reduzir de alguma forma a sua receita, você tem que reequilibrá-la. Com certeza, há mais anos, seria uma forma delas, né? Mas existem outras, ou seja, estamos estudando outras, o estado está muito convicto de que a gente consiga chegar aí numa solução a um curto espaço de tempo que atenda a essa questão. O segundo depoimento foi do diretor superintendente da Ecovia, Evandro Couto Viana. Segundo ele, uma pesquisa feita pela concessionária mostrou que 60% dos usuários estão satisfeitos com a rodovia. Um dos questionamentos feitos à Viana foi sobre a necessidade de obras que não estão no contrato, na PR-407, que liga Paranaguá à Praia de Leste. Existem duas passarelas hoje que estão previstas na duplicação. Encaminhamos um projeto para o DR, inclusive solicitando o acréscimo de mais uma. Ou seja, quando for duplicada a PR-407, essas passarelas serão construídas? Lógico que sim, com a aprovação do DR, sim. Todas elas serão construídas. Eu percebo que todas as concessionárias estão satisfeitas com a arrecadação que vem acontecendo nos últimos anos nas rodovias. E eles falam também que é possível, sim, antecipar algumas obras, rever alguns objetos de contrato. Então, eu acho que é importante nós, para sabermos realmente o que pensam as concessionárias, o que pensam eles que cuidam das rodovias do Paraná, nada mais importante que ouvir os seus presidentes. Nós gostaríamos de convidar também os proprietários das concessionárias, os sócios majoritários. Infelizmente, nós não vamos ter tempo. As nossas oitivas estão acabando, a CPI acaba em 2 de março e até lá o tempo é curto, porque nós temos o recesso de final de ano. Mas seria interessante, quem sabe, nós ouvirmos aqui aqueles que realmente têm a caneta, aqueles que autorizam ou não. E hoje você sabe que a grande bronca do pedágio é uma só. É a retomada das obras dos contratos originais, que foram descumpridos, que foram quebrados pelo então governador Jaime Lerner, e se comenta muito numa possível redução de preço das tarifas de pedágio, haja visto que as concessões realizadas nos dias de hoje pelo Paraná Fora, o preço gira em torno de R$ 4,50 a cada 100 km para automóvel, para rodovias duplicadas. E no Paraná nós estamos pagando em torno de R$ 12 a R$ 3,00 a cada 100 km. Nós já ouvimos representantes de governo, já ouvimos representantes de tribunais, no caso Tribunal de Contas, e agora estamos ouvindo e terminamos os representantes das concessionárias. Cada um colocando a sua versão, trazendo os números, respondendo os questionamentos dos deputados, de forma a esclarecer para a CPI e naturalmente para a população, sobre esse tema pedágios. Ainda temos mais audiências para fazer. Nós vamos ouvir técnicos agora de instituições respeitadas, para que possamos também balizar o nosso conhecimento sobre essa questão da infraestrutura no Brasil. Com o fim das oitivas com as concessionárias, devem ser ouvidos na próxima semana o representante do Sindicato dos Caminhoneiros, Laerte Freitas, e um representante do Tribunal de Contas da União.